Vamos entender agora o que que tá ligado nisso tudo, né? E por que que com o passar do tempo, de fato, a flacidez aumenta, faz uma diferença e incomoda. Então a gente convidou mais uma vez a dermatologista, a doutora Flávia Shein. Bem-vinda! Obrigada, Carol! Vamos começar com tudo, Flavinha! A gente vai colocar aqui pro público uma animação bem interessante. Eu queria que você explicasse então pra gente quais são os pontos que envolvem o aumento dessa flacidez. E claro, ao longo dos anos, quando é que a gente pode começar a se preocupar? Ok. Vamos lá. Vamos começar já com a nossa ilustração aí na tela. Olha lá. As células que formam a barreira cutânea e fibras de sustentação diminuem. Eu vou lendo um a um. Herança genética, fatores externos e estilo de vida. É isso que tá ligado diretamente então, né? O processo de envelhecimento. Exatamente. E a parte que a gente pode mexer do que apareceu aí é o estilo de vida. É o único. É o único. Então, assim, levar um estilo de vida saudável, alimentação saudável, com certeza influencia. E a gente vai envelhecer mais devagar. Tá. O que acontece é que a partir dos 25 anos a gente começa a perder colágeno. E a gente perde mais ou menos 1% ao ano. E por volta aí dos 30, 35, claro que isso é muito variável, a mulher já sente a flacidez acontecendo aí no rosto, no corpo. E sabe o que chama muita atenção e eu acho legal pra trazer pro nosso papo? Vou deixar aqui pra você. Vou lá e já volto. Que é o seguinte. Quando a gente tá falando do rosto, existem profissionais aí incríveis que sabem trabalhar a parte da musculatura facial. Só que a gente faz isso muito menos perto do que outros exercícios que a gente trabalha de outros músculos no corpo. Então, quando a gente fala da questão da flacidez, você me conta já já. Se a gente soubesse, de fato, movimentar e utilizar a musculatura do rosto, será que a gente diminuiria a flacidez? Assim como quando a gente faz uma prática de uma musculação, a gente melhora a condição daquela pele naquele local se a gente tiver mais músculo. Em relação à musculatura, né, que você me perguntou, Carol, tem tudo a ver. Na verdade, essa musculatura aqui superior do rosto, se ela for mais tensa, ela vai manter tudo mais em cima. Enquanto essa musculatura inferior, ela precisa estar mais relaxada, com menos força. E aí, claro, existem massagens faciais que podem ajudar a estimular esse relaxamento e essa tonificação nos locais adequados. Mas é mais difícil, né? Em relação à musculatura, sem a ajuda de um profissional dessa área, é mais difícil. Sem dúvida. E aí, por isso, a gente precisa de tratamentos. Mas antes, já tem perguntinha do público prontinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Maria. Um beijo. Obrigada, que a letra tá pequenininha. Sinto um lado do meu rosto um pouco mais flácido que o outro. Isso pode estar acontecendo devido a dormir só de um lado? Olha que pergunta boa. Pode sim. Então, é comum a gente, com a idade, desenvolvendo assimetrias faciais. E essas assimetrias a gente desenvolve por dois motivos principais. Mastigação, mais de um lado, e o lado que dorme. Sério? Então, essas duas coisas influenciam muito. E aquela questão também, a gente não tem os dois lados idênticos. Eu acho que todo mundo tem essa noção, né? Do rosto, do corpo todo. Sim, todo mundo tem algum grau de assimetria, mas é fato que ela piora com a idade. Ah, é? É. Fica mais evidente. Vai ficando mais evidente. Interessante. Justamente por essa questão da ação muscular. A gente vai tensionando mais o músculo de um lado e do outro. Um pouco são hábitos, o jeito de falar. E um pouco ter essa influência aí do dormir, que a telespectadora perguntou. Muito bom. Vamos começar com os tratamentos. Antes, eu vou deixar uma perguntinha pro final, que me fizeram tanto durante as férias, que eu acho que eu vou colocar aqui pra doutora, e vai ficar muito mais simples todo mundo entender, que é a questão da corrida ligada à flacidez. Mas isso você guarda pro final, que você conta pra gente se Cláudia Raiz tava certa naquele vídeo que andou, né? Circulando pela internet. Vamos lá. Na tela, então, primeiro tratamento. Vamos falar de bioestimuladores. Vai entrar aí, então, um exemplo pra vocês. E aí, Flavinha, o que ele faz? Então, né? O bioestimulador é um produto injetável. É uma medicação que se chama ácido polilático. A gente prepara ela, dilui, vem em pó, a gente dilui em água e depois faz a injeção. E aí, essa substância vai gerar uma reação no organismo e dessa reação vai vir colágeno novo. E ele tem um poder de produção de colágeno, bioestimulador, bem importante, a ponto da gente ver não só a melhora da pele, a pele ser tensionada, mas até o reposicionamento facial, melhora de contorno, resultados, assim, de reversão de casos de envelhecimento já avançado. Então, nesse caso, a gente também tá falando de uma substância que ela acaba tendo um efeito preenchedor ou só estimula o colágeno e essa produção de colágeno que dá essa sustentação? Olha, existe sim um efeito preenchedor, mas esse efeito preenchedor, que é a volumização, acontece pelo colágeno também. Entendi, não é o produto em si. Não é o produto em si que fica ali, é o colágeno que aumenta a espessura da pele e que também acaba volumizando em áreas de perda. Legal. Vamos pro próximo, então? Daqui a pouquinho vai mandando perguntinhas e a gente vai colocando ao vivo na arroba você bonita tv. Olha lá, próximo tratamento, além dos bioestimuladores, ultrassom microfocado. Eu acho que, inclusive, é alguma coisa que você trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui as ponteiras, né? Pra gente dar uma olhada depois. Ultrassom microfocado é a produção do colágeno através da tecnologia. Já não tem nenhuma substância injetada. O ultrassom, olha, ele, exatamente como no vídeo, ele vai fazer esses disparos e faz esses micromachucados, assim, dentro aí da pele e também dentro do músculo. O ultrassom, ele age em duas profundidades diferentes e com isso a gente consegue uma retração muscular e retração de pele, conseguindo a melhora da flacidez e a melhora em visual também, em termos de estruturação facial. Esse, o resultado dele é rápido? Olha, a partir do momento que a gente faz esse procedimento, a gente vai aguardar que o colágeno seja produzido. As primeiras fibras colágenas vão aparecer três semanas depois do tratamento. A gente, com um mês, o paciente já tá vendo um resultado legal, mas o pico de resultado são dois meses, 60 dias. Dois meses, pelo menos. Pelo menos. Já os bioestimuladores, então, são mais rápidos. Também, ao mesmo tempo, ao mesmo período. Toda vez que o organismo recebe esse estímulo para produzir colágeno, demora um tempo aí para essas fibras aparecerem e as primeiras fibras são vistas três semanas após a intervenção. Seja ela injetável com o bioestimulador, seja ela com tecnologia, como é o caso do ultrassom microfocado. Tem contraindicação? Olha... O próprio ultrassom? É, no caso do ultrassom, a contraindicação são próteses metálicas na área onde o ultrassom vai ser aplicado. Se for em outra área, não tem problema, mas na área de aplicação do ultrassom, a gente não pode ter prótese metálica. Isso é importante. Super. E ocorre um aquecimento. Ocorre um aquecimento, sim, da área. Ele faz, na verdade, de forma imediata. Ele não fica aquecendo para depois produzir o colágeno. De maneira imediata, ele faz como se fossem pequenas cauterizações nessa camada aí, tanto da derme profunda, que é a pele, como do músculo. E aí, com isso, tudo isso tem que cicatrizar e sofrer uma retração. E aí, é por isso que a gente tem o resultado. Exatamente. Vamos lá, Flavinha. Vamos lá. Vamos mostrar essas ponteiras, então. Vamos lá. Que vai diferenciar aí a, como eu vou dizer, a profundidade, né, de cada uma. Exatamente. É aqui, né? Então, a gente observa que essa ponteira aqui tem esse número 1,5. Então, 1,5, ele vai pegar uma camada mais superficial. É muito bom para tratar a flacidez da área dos olhos, por exemplo. Já aqui 2, também área dos olhos, região ao redor dos lábios. Legal. E aqui, 4,5, a gente já fala de pegar realmente a camada muscular. E a gente gosta muito de pegar a camada muscular nessa região do contorno facial e também aqui na região da papadinha. Olha que legal. E essa última ponteira, que é um pouco mais profunda, com uma profundidade de 6, vai agir na gordura da papada e a gordura reduz o peso. A gente consegue uma retração de pele melhor quando a gente consome um pouquinho da gordura da face. Muito bom. Tá aí, gente. Isso daqui virou um dos queridinhos aí, né? Final do ano deu uma bombada. Já já a gente responde as perguntinhas do público. Glaucio já me disse que estão chegando várias. Estou com muita saudade de vocês. Mandem no arroba você bonita TV. Mas vamos para mais um tratamento, que isso daí também é bem legal. Olha lá. A gente tem o Golden Bar. Vamos ver o que é. É esse acessório. Como é que a gente usa, então, Flavinha? Ele é de uso médico? Olha, ele pode ser manuseado por, de repente, uma esteticista experiente em fazer a massagem, pelo menos num primeiro momento, para que o paciente saiba os movimentos ideais que ele deve fazer para estimular a circulação, para estimular o músculo nos locais adequados. Legal. Mas ele é, sim, um equipamento que a ideia é que o paciente tem em casa, com ele. Esse é de uso, então, é home care. Ele é home care. Ele é home care. A gente até, às vezes, utiliza em consultório, mas a ideia é um home care. E a gente pode fazer todo dia? E a gente pode fazer todos os dias. Interessante. Olha, tem ele aqui. Ele está aqui, Carol. Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal. Não sabia que a gente podia ter em casa. Ah, isso é aquilo que eu falei no início, né? O que depende da gente, que muitas vezes ou a gente desconhece, ou a gente fala amanhã, depois. É, exato. É legal, né? E como é que a gente encontra para comprar? Olha, se a gente editar Golden Bar, existem vários sites que vão vender isso online. Hoje tem várias marcas no mercado. E a ideia, realmente, é estimular a circulação. Com a circulação estimulada, as células vão estar mais bem nutridas e aí menos suscetíveis à ação do envelhecimento. Sensacional. Gostei. Vamos para o próximo. Olha lá. Ah, tem o Jade Roller, que é da pedra, certo? Eu até falei com a minha diretora. Por que Jade? Porque ele tem a pedra. Exato. Esse também pode ser de home care? Esse também. A ideia é ser um produto de home care. E a principal ação do Jade Roller é reduzir o inchaço do rosto. Tá. Então, essa queixa de acordar com o rosto inchado é muito comum. E o Jade Roller, por ser uma coisa gelada, a pedra, a Jade, ela acaba mantendo essa temperatura mais fria e com isso a gente, associado aí esse friozinho com o movimento, a gente consegue uma drenagem legal dos líquidos. Sensacional. Isso é gostoso, além de tudo, né? Gostoso. Dá uma relaxada. Dá. Tem mais um, temos, né, Glaucia? Temos um último tratamento e a gente vai partir para as perguntinhas do público. Esse é o Time Control. Esse eu não conheço. Então, esse realmente entra aí nessa categoria de novos home devices, que é ter equipamentos que soltem luz e aqueçam a pele e que o paciente vai fazendo em casa para estimular o colágeno. Olha só. Ele libera, então, um LED? Ele libera um LED e esse LED vai aquecendo o rosto e pode ajudar aí no estímulo de colágeno. Interessantíssimo. Mas, gente, cuidado, né? Não faz sem ter conversado antes com o médico para saber direitinho... Com certeza, saber direitinho as indicações. É, é importante. Vamos para perguntinhas do público, que eu sei que já tem várias na tela. Quem escreveu para a gente? Olha lá. Um beijo, Rose. Obrigada. Silício biodisponível ajuda na flacidez da pele? Bioestimuladores têm contraindicação para quem tem esclerodemia. Isso é doença autoimune? Esclerodemia, né? Isso é. E aí? Então, o silício ajuda, sim, na produção do colágeno. Na verdade, o silício, ele é parte da substância colágeno. Tá. Então, quando a gente está suplementando o silício, a gente pode, sim, conseguir aumentar o colágeno na pele. Vale a pena. E não pode fazer bioestimulador quem tem esclerodemia. Porque a pessoa que tem esclerodemia já tem aí, é uma doença autoimune, então ela já tem essa reação inflamatória mais exacerbada e aí pode haver o favorecimento de nódulos ou complicações. Então, isso serve para outras doenças autoimunes também. Exato. Lúpus, por exemplo. É, tem que tomar cuidado. Vamos para a próxima perguntinha. Olha lá. Um beijo, Ju. Obrigada. Hoje se fala muito em toxina butolínica e ácido hialurônico. Os injetáveis são melhores ou cremes de passar ajudam também? Gostaria de saber qual a melhor indicação para todas as fases. 30, 40, 50 e 60. Ai, meu Deus. Vamos lá. É, bom. Vamos lá. Com certeza, quando a gente fala em melhora de flacidez, uma flacidez já estabelecida, se a gente quer promover uma reversão, os procedimentos em consultório, os bioestimuladores injetáveis, o botox, o preenchimento, eles vão ter resultados superiores e vão ajudar na reversão. Mas os cremes são essenciais. Eles ajudam na prevenção e também conseguem reverter alguns sinais da superfície da pele. Realmente melhoram. Existem cremes, substâncias, ativos com vasta e comprovação científica. Até o próprio ácido hialurônico tópico é um ativo muito utilizado nos produtos. Mas que a gente precisa sempre de uma orientação para ter o resultado, né? Exatamente. Com certeza. A gente fica ali olhando as opções, a gente se perde, claro, porque a indústria é muito boa nisso também. Exatamente. E hoje a gente tem a indústria da manipulação, então, enfim, precisa sempre da orientação médica. Eu ia te perguntar se você é a favor do colágeno, de tomar o colágeno hidrolisado e tal. A gente fala tanto nisso, sim. E aí, como eu já ouvi, eu sou, eu não, em que momento, pra quê? Absorção. Então, vamos falar dele, né? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de reposição de colágeno pra pele, tá? Vamos falar da minha área da dermatologia. Hoje em dia, existem várias evidências de que tomar peptídeos de colágeno tipo 1. E aí, existem várias combinações de peptídeos de colágeno tipo 1. E algumas delas são patenteadas, tem nomes e tem, sim, comprovação de que a gente vai conseguir aumentar o colágeno na pele. Agora, quando que a gente deve tomar isso? A partir de que idade? Acho que a gente tem que tomar quando a gente tá se submetendo a um tratamento estético estimulador com toda certeza. Porque a gente pode aumentar em 20% a 25% o resultado. Que legal! E pode ser tanto hidrolisado, então, em pó, quanto cápsula? Geralmente é hidrolisado. Pra que a gente tome em pó. Porque pra que a gente tome a dose adequada, seriam muitas cápsulas. É difícil caber tudo isso em cápsula. Então, o ideal seria o hidrolisado. O ideal é em pó. Temos perguntinha, então, pra encerrar. Na tela. Um beijo, Cris. Obrigada. O tratamento com radiofrequência ajuda na flacidez também? Ajuda, sim. A radiofrequência é um tratamento bem conceituado pra melhora da flacidez. Através do aquecimento da pele, vai gerar o estímulo de colágeno. E pra encerrar, Cláudia Raia tava certa, Flavinha. Todo mundo perguntando, mas olha... Será que correr aumenta a flacidez? Bom, em parte, sim. A corrida não acelera a degradação do colágeno. Ela é um hábito saudável. No entanto, ela acelera a degradação da gordura facial. E quando a gente perde muito a gordura facial, a gente vai perder a sustentação da pele. É isso que acontece. Carol, tem jeito, né? Tem muitos procedimentos. Tem isso que nos ajudam. Acho que hoje tem jeito, sim, pra quase tudo. Quando me perguntam, eu falo, olha, na minha balança, ela ainda tá positiva. Ela ainda vale mais a pena do que não tê-la. E a gente pensa aí nas questões hoje que são possíveis dentro da dermatologia. Concordo. E ela entra ali no estilo de vida saudável. Eu, a corrida. Mas uma coisa que eu não sabia... A Glócia vai brigar comigo. Aí, chegou, já estourando, tu tô indo, diretora. É que as pessoas que correm já há um tempo ficam com isso aqui afundado, né? Sim. Pois é. Eu tenho isso aqui bem afundado. Eu descobri recentemente que é a primeira gordurinha consumida. Corredores de plantão, dê uma olhadinha no espelho, dos dois lados, pelo menos. As têmporas. As têmporas que podem ser preenchidas ou bioestimuladas com os bioestimuladores também. Também. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada a você, Carol. Maravilhoso começar aqui com você. Prazer. Venha sempre, Flavinha. Olha, doutora Flávia Cheim, dermatologista. Eu vou deixar um contato pra vocês lá do Insta pra seguirem. Arroba, dermato, underline, Flávia Cheim. O Cheim é C-H-E-H-I-N, tá? E o site também, flaviacheim.com.br. Mas lá pelo Insta é direto pra você seguir. Arroba, dermato, underline, Flávia Cheim. Um beijo, mano lindo, pra você. Um beijo na família toda, viu? Pra você também. Até a próxima.